Olá, eu já vou começar a virar uma janela de nove meses Eu vou começar a se encontrar com cima, olha aqui Olha aqui, olha aqui 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 Vai Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu vou deixar aqui ram Não... Batei... O cara vai ser gostando. Duvez... A gente vai estar com seu poder. A nossa voz não pode ser feita. Não pode ser associado ai. Você vai estar com sua mão. Muito mais saudável. Eu estou com o chão. Eu sou de a minha voz. Para ficar tranquilo você não pode ser, porque porque... Boa, não é muito ruim. Boa, não é muito difícil. Olha, não é muito difícil. Bye bye. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu apareаю esse livro Eu descobro que eu acho que sim E eu perdiümü Eu estou fora e piso eu não sei como é que eu não sei eu não sei como não sei é uma vez que eu não sei tudo assim o que eu não sei eu não sei E aí é o o o o é o o o öldürecektim ya şimdi öldüremeyeceğim öldürdüm peki mutlaka yıkıra açayım hepsini yakalasın ya o 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